Hoje a TV Vermelho vai conversar com o Leonel Gonçalves. Ele é um dirigente da organização Martin Luther King de Cuba. Ele veio ao Brasil em uma missão de diálogo com a esquerda brasileira para conversar sobre as questões que a América Latina e o Caribe estão vivendo atualmente no cenário político. A TV Vermelho vai bater um papo aqui com o Leonel e saber como tem sido essas conversas e todo esse processo. Olá, Leonel. Tudo bem? Muito obrigada pela sua visita à redação do Portal Vermelho. Obrigado a você. Primeiramente, saber do teu histórico como dirigente da luta contra a Alca. Você articulou isso em Cuba. E como você vê hoje esse processo da contra-ofensiva da direita na América Latina? Bom, nós, desde Cuba, este ano que passou, quisimos organizar algo para celebrar e conmemorar os 10 anos da derrota de Alca, do Proyecto Alca. E, lamentavelmente, não podia ser na Argentina, estávamos envueltos em eleições e então pensamos que foi a Cuba. E tínhamos em conta que era necessário fazer isso porque se han perdido muitos cenários de encontro de unidade da esquerda latino-americana. Já não existe mais o foro social mundial, terminou a campaña de luta contra a Alca e levamos um período que não nos encontrávamos. Então, tendo em conta o escenário latino-americano, por um lado, os novos tratados de livre comercio, não é Alca, mas o TPP, o TPP, os tratados bilaterais, o papel das empresas transnacionais. E, por outro lado, a grande ofensiva da direita na região, na Argentina, na Venezuela, aqui mesmo, na Brasil e em outros cenários, como uma ameaça aos processos de mudança na região e a volta do neoliberalismo da direita. E isso pensamos quando decidimos organizar o encontro da Habana, que foi um escenário bobo, um escenário onde nos juntamos a esquerda, não importa as tendências, é um esforço unitario para reflexionar acerca do contexto e também como avançar na luta no futuro. E, por outro lado, a ofensiva da direita, que é também das oligarquias nacionais, mas com um rol, um papel importante dos Estados Unidos. Isso juntou muitas pessoas na Habana, mais de 100 organizações das mais representativas, e era muito importante por a participação do Brasil. Por isso estamos em Brasil. Na Habana se juntaram todas as organizações brasileiras, mais importantes dos movimentos populares, como a CUR, a CUT, a MST, a Consulta Popular, a União Nacional de Estudiantes de Brasil, e muitos, muitos, vários sindicatos importantes e organizações sociais. Era muito importante porque o Brasil tem muita experiência. E foram as organizações brasileiras as que organizaram a campanha de luta contra a Alcantarria. E então, nos parecia excelente a participação brasileira e agora este contacto com todos. Em 10 dias, eu tive a possibilidade de reunirme com todas as organizações brasileiras em um espaço de muita compreensão, em caminho primeiro a identificar os grandes perigos e os grandes desafios da esquerda. E segundo, como articular a luta. Eu tive a oportunidade também de estar em um congresso da APP, a Asociação de Professores de Paraná, com uma história de luta importante, mais de 800 delegados, em Foz do Iguazú, e foi muito bom o análise do contexto, muito antiimperialista, muito de esquerda, em como frenar a ofensiva da direita no setor educacional, mas também, em geral, no Brasil. A ideia de defender a democracia, defender o governo de Dilma na nova circunstância. E são coisas que podem unir. Ali, inclusive, em um trabalho internacional, e ficou claro que é importante o internacionalismo na prática da solidariedade. Como apoiar ao irmão povo argentino, que está agora sofrendo o embate da direita, com decisão de repressão, mais de 20 mil despidos. Então, como dar de solidariedade a Venezuela com uma ofensiva da direita que ocupou a Assembleia Nacional, como defender o governo de Maduro, como defender o governo de Dilma. em Brasil, porque defender a democracia real em um contexto muito diferente. Uma ofensiva da direita que tem a mídia como bastão. Eu tive a possibilidade de todos os dias ler a primeira página e depois de O Globo. Todos os dias há um novo tento de vincular a Lula com a corrupção, com a Vallado, com o outro. Um dia vinculado a Marisa, outro dia vinculado a Zofilo, outro dia um apartamento para lavar dinheiro. Todos os dias. E assim na TV O Globo também. Então, é uma ofensiva muito forte, que também é em Venezuela ou também na Argentina. Por isso, uma das primeiras acções de Macri foi tratar de eliminar a nova lei de medios em Argentina, que foi uma conquista popular, e eliminar todo o poderio do grupo Clarín. De maneira que, esse é o contexto latino-americano, muito complexo, mas eu, pessoalmente, não penso que é o fim do ciclo progresso. eu penso que, 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 os povos da América Latina, não vão aceitar de volta o neoliberalismo. Saldriam a la rua, todos, todos, todos os povos. e esse é o contexto que lhe ouveu. Justamente esse ponto eu queria abordar contigo. A gente vive mais de uma década de conquistas dos governos progressistas e a gente percebe essa contra-ofensiva da direita. Qual é a expectativa que a gente tem no campo da esquerda? Porque, pelo que você me diz, nasceu em Cuba, em Cuba se detectou a necessidade de uma articulação de novo, de uma grande articulação. Então, qual que é a expectativa para a esquerda latino-americana nesse cenário que a gente está vendo? Eu penso que a expectativa é, primeiro, pensar que, ainda, os espaços fundamentais são da esquerda. E que não podemos deixar-nos arrebatar essa conquista por a direita. A esquerda latino-americana tem o reto, um reto muito grande, um desafio muito grande, de defender as conquistas dos processos de mudança da regra. E se trata do grande desafio, é como movilizar aos 20 milhões de brasileiros que saíram da pobreza no Brasil com os governos de Lula e Dilma. Um país que no governo de Fernando Henrique havia 45 milhões de pessoas com uma só comida ao dia. Quantos saíram da pobreza? E como vão sair a defender essas conquistas? Porque a direita significa volver ao passado. Igual passa na Argentina, o acesso à educación, à saúde, ao emprego. A Argentina, quando Kirchner se assumiu o poder, era um país desestruturado totalmente. E isso se rompiu com a FMI e se tornou por a integração latino-americana. E na Venezuela, milhões de pessoas com serviços de saúde gratuitos, educação, alfabetização, viviendas novas, emprego. Então, se tem sofrido a guerra econômica, mas o povo venezolano tem que saber que tem que defender essas conquistas. Então, o grande desafio para a esquerda na Argentina, Brasil, ou na América Latina, é como trabalhar com todas as bases populares para defender essas conquistas e não permitir a volta da direita ao poder. São grandes, grandes desafios, mas eu penso que estamos em condições. Eu tenho a convicção de que o neoliberalismo não voltará mais a América Latina. Eu tenho essa convicção e eu penso que podemos fazer, mas tem que defender os movimentos populares, não só os partidos de esquerda, os movimentos populares, porque tem uma história de luta muito forte. Como levantar o movimento estudiantil e dos trabalhadores em Chile, em Argentina, em Brasil, se fosse necessário tomar as ruas em defesa da democracia, em defesa dos direitos conquistados e em defesa de todos os cambios que significaram para o povo brasileiro ou venezolano. E temos o reto de que vai passar na Bolívia com o plebiscito se aprueba, se eleita e pode ser reeleita ou não. que vai passar na Equador com a saída de Correa. Temos muitas coisas por delante. Então, o intento do encontro da Habana é unir forças, a vontade de unir forças e trabalhar mais além das diferenças. É o grande reto com os amigos argentinos. Pode separar os estes ou os outros, mas temos que trabalhar juntos contra a direita e a neoliberal. para além da resistência de defender todas as conquistas obtidas, de que forma a esquerda pode reformular o seu projeto para continuar avançando? Os projetos progressistas não tem só que defender, eles têm que continuar. De que forma você vê que isso é possível ser feito? Claro. Estamos em um momento complexo porque há uma crise econômica muito forte. e o imperialismo a direita se aproveita dessa crise econômica sob os preços do petróleo, uma crise econômica real de crescimento da economia brasileira, da economia venezolana, argentina, do imperio, se aproveita disso para... Agora, eu creio que o fundamental está que assumamos o desafio de construir e de seguir construindo as opções de esquerda. Governos populares, mas também governos que trabalham mais com o povo, governos que se acerquem mais à participação popular. Esse é um déficit do trabalho. Lamentavelmente muitos governos de esquerda chegam com muitas urgencias ao poder, chegam com muita... com uma economia capitalista muito forte, têm que trabalhar na obra social, têm que fazer uma redistribuição da renda, têm que criar sistemas de saúde, educação. Então, como fazer no meio de um sistema capitalista? É uma luta muito forte, mas eu acho que a clave está no trabalho directo com as populares, está no trabalho directo com os trabalhadores, os estudantes, as organizações sociais e populares. Lograr a participação, porque a gente defende o que não creem. Então, aí há uma labor ideológica muito forte de cultura popular, de educação popular, que os governos têm que assumir, como trabalhar em Venezuela com as comunas, para poner um exemplo, como trabalhar com as expressões dos barrios pobres, com os trabalhadores, a ser suja esta lucha. É o grande desafio da esquerda na América Latina. Eu queria saber também um pouco sobre a reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Essa foi uma grande vitória que Cuba conquistou no ano passado e de que forma essa retomada das relações entre os dois países vai impactar em Cuba e no restante do continente. Porém, eu, como tu decías, tive muitos anos na liderança da CTC de Cuba no parlamento e agora estou em um centro pequeno macroecumênico mas muito importante como espaço de reflexão e trabalho comunitário. Nós temos um debate muito intenso sobre o que vai passar, o que vai passar este ano de relações com os Estados Unidos e qual é o reto de futebol. E a primeira gran discussão é por que relações com os Estados Unidos. Há uma parte da esquerda que lamentablemente o vê como uma derrota de Cuba. O vê como se fosse ceder ante as ambições dos Estados Unidos. Para nós tem outra leitura. A leitura que nós fazemos é que é uma grande vitória. É a vitória da resistência e da luta do povo cubana mais de 50 anos contra o bloqueio. Obama reconheceu totalmente o governo norteamericano que o governo fracasou. O bloqueio fracasou como política. Então, é uma vitória noção. É uma vitória do povo cubano. Fracasou essa luta. Não quer dizer que a nova política não persiga os mesmos objetivos. que Obama deixou claro no seu discurso do Estado da nação recentemente. É um mudança de política com similares objetivos. E isso supõe um grande desafio para Cuba. Na perspectiva do levantamento do bloqueio, por exemplo, como impactaria o comercio, as inversões norteamericanas em Cuba. É uma perspectiva um pouco a mediano prazo porque ainda estamos no bloqueio. Nós temos hoje uma situação distinta. Este ano foram mais de 150 mil norteamericanos a Cuba. Aunque ainda não podem ir de turista, buscam as formas de ir. Com licenças, permissos, mas vão. Então, as encostas nos Estados Unidos dizem que nos dois primeiros anos podem ir 3 milhões de norteamericanos a Cuba. Muito. Nós temos desafios. Primeiro, a infraestrutura, mas todo mundo quer ir a Cuba. Não temos a infraestrutura de turismo suficiente, isso é um desafio. E o outro desafio, o mais importante, está no terreno cultural, ideológico. Esse é o principal desafio. do que temos que trabalhar em um contexto de non-bloqueo. Para que luchamos mais de 50 anos? Não podemos ver que nos levanten o bloqueo como uma derrota. Todo o contraí, é uma grande vitória do Cuba. Então, o desafio está no campo cultural, no campo ideológico. Como vamos a lidiar com um milhão de norteamericanos como vamos lidiar com igrejas reaccionárias de Estados Unidos tentando construir templos em Cuba. Como vamos a lidiar e enfrentar os desafios de agências norteamericanas querendo desestabilizar o governo a partir da visita a Cuba, do apoio a sectores privados, de investimentos privados, por exemplo. São grandes retos. E falo do terreno cultural, porque nós precisamos salvar a nación cubana. Fidel Castro dizia a início do período especial em Cuba, a cultura é o escudo da nación. Se ganamos a batalha no terreno da cultura, salvamos a revolução. E aí hoje é um reto grande. Como o conceito da nación cubana, da história do povo cubano, da nossa história na América Latina e no mundo é um grande desafio. E aí está o nosso centro, que é pequeno, mas sobre todo facendo um grande em cultura popular, a educação popular, a partir do aprendizagem de Paulo Freire no Brasil, e apostando junto a outras organizações cubanas, sociais, etc., para trabalhar nisso. Nós não trabalhamos na economia, a economia, o governo tem a responsabilidade. a labor nossa, nossa, nossa labor está no campo popular, trabalhando em defesa da soberania, da cultura. Que não venha o Halloween, que não venha o Thanksgiving Day, todas essas coisas que são parte da essência latino-americana. Muito obrigada, Leonel, a redação do Brasileiro ficou muito feliz em receber você, e volte sempre ao Brasil para que a gente fortaleça a esquerda latino-americana. Obrigado a você, eu quero muito o povo brasileiro, tenho muito vínculo com o movimento sindical brasileiro durante muitos anos, com o partido de esquerda brasileiro, e nós confiamos muito no aporte das organizações brasileiras à luta neste momento. Obrigado.